Olá! Dia 6 de outubro nós vamos ter um momento muito importante no Brasil inteiro. A eleição dos conselhos tutelares. O conselheiro tutelar é uma pessoa extremamente importante para aquela comunidade. Ele que vai poder auxiliar muitas crianças e muitos jovens que estão em um momento de vulnerabilidade. Precisamos ter esse voto com muita consciência e principalmente com muita responsabilidade. O conselho tutelar tem uma responsabilidade e uma missão muito grande. Uma missão de entrar na intimidade das pessoas e principalmente olhar as nossas crianças e jovens. Participe das eleições!